Bom, é muito importante, a Bahia é um estado governado pelo Partido dos Trabalhadores, a terceira gestão inclusive que o PT tem governado a Bahia, tem ajudado inclusive a mudar a realidade social e econômica desse estado e é importante, importantíssimo que o congresso esteja sendo realizado aqui na nossa capital, Salvador, eu espero que o partido consiga avançar nas pautas sociais, nas pautas dos mais variados movimentos e que a gente consiga dar uma alavancada na economia e na política social do Brasil.